Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. E bão, tropa, tamo aqui mais um dia, né galera? Continuando o vídeo de ontem, né tropa? Ah, bão! Continuando os nossos raids, né tropa? Já já acaba o horário de raid, né galera? Pra quem não sabe, aqui tem horário de raid também. É isso mesmo, Platinovski. É igual o servidor modo guarda ali, ou modo captura, né? De outros jogos por aí, né Platinovski? Muita gente tá meio falando, né? Ah, você tá segurando o nome do outro jogo? Não é bem isso, galera. É uma questão de não ficar comparando o jogo com o outro, né tropa? Comparando uma empresa com a outra, tipo de coisa. Porque não é uma coisa legal de se fazer, né tropa? Imagine que você tá lá no seu serviço e é uma pessoa chegar lá e ficar comparando o seu trabalho com o trabalho de outra pessoa. Que a vez é mais ruim que o seu, ou que é melhor do que o seu. Enfim, galera, não é uma coisa legal, né Platinovski? É por isso que eu evito ficar falando o nome, tá tropa? Até falo de outro jogo, esse tipo de coisa. Mas não vou evitar ficar falando o nome, tropa, pra poder evitar essa questão aí, tá? Bom, essa base que a gente foi raid ali já tava raidada, né galera? Agora ficou meio fácil da gente saber que a base foi raidada ou não, por causa de escada, tropa. Quando a gente vê que tem uma escada na base, geralmente a base já foi raidada, né? No caso, se o cara não tiver restaurada a base ainda, né tropa? Porque a base chega em torno de uma hora mais ou menos, depois que ela termine de tomar raid, a base se restaura sozinha, tá tropa? Olha lá, aqui no caso já tem uma escada. Ah não, esse aqui eu acho que foi o Platinho que colocou. Mas tem uma... a porta ali que parece que tá com dano, alguma parede tá com dano, tropa. A gente vai só ter certeza aqui, né? Aqui, ó. O teto tá com dano. Então já foi raidada a base, né? O cara raidou pelo teto. A gente já tá indo pra base levar o loot, né tropa? Só que a gente vai aproveitar a base que tiver no meio do caminho. Ó, tá uma grandona aqui, hein? Eita, noize. Agora vai pro Beleléu. Platinho! Já vai pros... né? Pra aquele lugar, Platinho. Vai pra praia, bem. Acelera, acelera. Ó, a mochila tá full, tropa. Não cabe mais nada. A gente vai até ter que fazer aqui agora um jarvan pra poder colocar o loot. Essa aqui, pelo jeito, não foi raidada não, galera. Não tem nenhuma escada em lugar nenhum, ó. Só dá uma olhadinha na porta agora aqui, né? Agora não sei que porta que a gente vai raidar, né, galera? Acho que eu vou raidar essa daqui. Fica mais no topo do morro, né, tropa? É, acho que fica mais... Sei lá, galera. O certo é raidar pela porta... Bom, não sei, tropa. Eu acho que essa aqui é a porta principal por causa do morro aqui, tropa. Não faz sentido o cara colocar uma porta pro lado do morro... Pra baixo do morro, né, galera? Onde não tem nada. Ah, vamos! Até porque pra você entrar dentro da base ainda, tropa. Tem que ficar subindo a fundação da base pra entrar na porta, esse tipo de coisa. Então faz mais sentido o cara colocar a porta principal da base pro lado de cá, né? Porque aqui a fundação é praticamente plena com o terreno, ó. Ah, ficou bem esquisitinha a base dele aqui, galera. A porta vai reta, eu achei que ia pros lados. Meu Deus do céu. A base é mal feita, viu, Platina? A base é grande e mal feita. Não tem lógica, não. Platina! Vamos aprender a construir, Platinobis. Acho que em breve eu começo a trazer modelo de base pra vocês também, né, galera? Ai, aqui, tropa. Duas portas já deu direto no loot, ó. Ah, não, Platina. Isso que eu não entendo, galera. Tá vendo? O cara usou um tanto de parede desse, um tanto de coisa que ele precisou de farmar pra poder upar essa base. E olha só. Oi, 10 dinamite, eu raidei a base do cara. E essa aqui, galera, como vocês viram, a gente só tinha 11 dinamite. Ainda falei pro Platinobis, não, Platinobis, vamos colocar as bombas aqui pra gente ver como é que tá a base. E daí a gente já vai lá na base levar o loot, já busca as bombas. E a gente já busca mais ou menos a quantidade que a gente sabe que vai precisar. Então essas 11 aqui, na verdade, era só pra gente abrir a base pra gente ver como é que tava por dentro, né, tropa? Pra gente ver quantas bombas ia usar ainda, pra quando a gente voltasse aqui, a gente já trouxesse, né, tropa? No caso, a quantidade de bombas que a gente ia usar. E tá cheio de loot aqui, galera, ó. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Ó, roupa, que é uma coisa que a gente não tem, ó. Meu Deus do céu, tropa. Nossa, muito loot, galera. Caraca, tropa. O Platinobis ali que tava sem arma, ó, já tem uma arma aqui, ó. O Platinobis aqui tava sem arma, aqui já tem uma Thompson, ó. A gente tava sem arma e sem roupa, né, galera? A cela de cavalo, ó. Vi muita gente também perguntando como que doma o cavalo, né, tropa? O cavalo você tem doma fazendo uma cela, tá? Aí você chega e coloca em cima do cavalo, Platinobis. Você aperta domar ali, coloca essa cela nele. Ó, 5 dinamite. 8, 8 dinamite. Meu Deus do céu. Platin! Muito obrigado pelo loot, tamo junto a nós. Mas eu não consigo usar a bancada dele, galera. O que eu uso é a bancada pra poder fazer pólvora. Vou jogar algumas coisas fora. Esse aqui eu uso. Senão já tá meio morrendo de fome também. Pneuzinho, ó. Esse aqui eu vou usar pra triturar. Eu tenho que ver o que dá pra jogar fora, galera. Tomate, tomate eu vou usar. Esse cartão... Não. Vou usar esse aqui também. Pronto. Liberou 3 quadradinhos. Vou pegar pelo menos as roupas aqui, né, galera? Que é uma coisa bem importante. A gente tá sem nada, tropa. Nada. Eu ainda tô sem o capacete, ó. Uma coisa muito legal, né, galera? Esse boneco aqui ficou muito top, tropa. Eu tô realmente muito satisfeito com esse jogo, tropa. Todo vídeo você vai ver o Alpha falando isso daí. Platin! Tô realmente satisfeito, galera. Não tenho o que falar do jogo, tropa. Não tem nada negativo de falar do jogo. É simplesmente perfeito, galera. Eu sempre gostei de jogo de sobrevivência, né, galera? O jogo que eu jogava muito era... Aqueles que você tinha que fazer missão, né, galera? Aqueles tipos de coisas assim. E esse aqui não é de fazer missão, né, galera? Eu sempre quis um jogo assim, tropa. Igual do outro jogo que a gente tava jogando ali, né? Tem o outro de PC lá também, que é um jogo muito bom também. Só que já é de PC, né, galera? E um jogo bem pesado, né, tropa? Aí tem que ter um PC bom pra poder jogar. E esse aqui, galera? Olha só esse aqui. Os grafos do jogo. A jogabilidade. É tudo top, galera. É tudo top mesmo. Dá pra gente se divertir bastante, né? Uma coisa que a gente queria muito que tivesse, né, tropa? No caso, um jogo de sobrevivência de raid, né? Que tem raid, esse tipo de coisa. É... O que acontece, tropa? É a questão do... Da construção da base, né, galera? A base restaurar sozinha, né? Esse tipo de coisa é muito top, tropa. Você perde o seu luxo todo, se você puder ali, se o cara vem te raidar. Mas você não perde sua base, né, tropa? Você não perde loot. Você não precisa colocar loot no gabinete pra poder manter a base, esse tipo de coisa. Até porque não faz sentido, né, tropa? Você já construiu a base. Pra que você vai colocar o material pra manter a base, né, tropa? Não faz sentido. Imagina só, pessoal. Você fazer a sua casa, aí você falar pro pedreiro assim. Não, deixa um saco de cimento aí que eu preciso manter a casa. Senão a casa não vai ficar de pena. Ela começa a cair, né? Não faz sentido nenhum, né, tropa? Você já construiu a casa. Você já construiu a base. Não tem lógica você ficar mantendo essa base com o luxo que você usou pra fabricar ela, né, galera? E outra coisa também, né, tropa? Aqui também a base, ela se restaura sozinha. Você só vai... Se restaura não. Se reconstrói sozinha, né, tropa? No caso, se o cara vir aqui quebrar uma porta, essa porta ela vai se colocar de volta no lugar. Só que ela vai ficar com pouca vida, né, tropa? Ela vai ficar só a porta mesmo ali. Aí você vai ter que ir lá e restaurar a sua base. Então isso daí faz sentido, né, Platinosa? Você colocar de volta uma porta que tá no lugar, né? Você perdeu toda a vida dela, Platinosa. Porque ela foi toda corruída com as bombas, né? E aí você vai usar o material pra poder colocar de volta essa vida na porta, né? Colocar esse material na porta. E falar, galera, do cofre que tem no gabinete, né, Platinosa? Que você consegue guardar o seu loot mais importante ali, Platina. É muito legal, galera. Isso é uma coisa sensacional mesmo. Pra quem tá raidando, pode pensar. Ah, mas eu queria muito pegar o loot de raid do cara, por exemplo, que o cara deixa no gabinete. Só que, galera, pra vocês terem uma noção. Se o cara é no cofre ali, dá pra você guardar pouca coisa. É pouca coisa mesmo. Play for muito formador, for um clã, por exemplo. E você não consegue guardar todo o loot no gabinete, galera. É impossível, não tem como. Dá pra você aumentar até o nível do gabinete, né, galera? Aumentar os quadradinhos do cofre ali. Só que é pouca coisa, galera. Dá pra você guardar muito pouca coisa. E tem muitas, centenas de coisas importantes no jogo, né? Só a bomba, esse tipo de coisa, né, galera? Tem questão de roupa, arma, essas coisas. Então o cara que vem te raidar vai levar praticamente todo o seu loot, né, Platinosa? Platinowski. É, tem muita gente que acha ruim, né, galera? Geralmente quem tá raidando acha isso ruim, né? Mas imagina, galera. É só é ruim até a água bater naquele lugarzinho, né, Platinowski? Porque ele acha ruim quando ele tá raidando alguma base. Mas só que quando ele tá tomando raid, aí ele acha uma mil maravilhas, né, Platinosa? Você não perder o seu lootzinho importante, né? Aí você acha bom, né? Mas quando tá raidando, aí... Ah, não, mas não podia ter cofre no gabinete, esse tipo de coisa. Aí acha ruim, né, Platinowski? Mas é a vida, né, bem? Imagina se fosse só ganhar. Que graça que teria, Platinosa? Tem que perder, Platinosa. E o melhor, tem que aceitar perder, viu? Platin! Já tomou seu raidzinho hoje, Platinowski? Acordar na praia, bem. Quando você for pra praia, Platinowski, manda um salve lá pra quem tomou raid pro Alpha, viu? Faz assim, ah, Platin! Salve, bem! Você tomou um raidzinho pro Alpha também? Platin! Bom, galera, a gente já conseguiu pegar todo o loot aqui, tá? A gente deu uma viagem na base já também. E a gente vai agora só whipar daqui, né, Platinowski? Nem precisa whipar, galera. Ele... Ele whipa sozinha, tá, Trova? Depois de uma hora, mais ou menos. Eu esqueci o nome que fica, galera, quando você faz jarvanzinho assim. Deixa eu só conferir aqui, galera. Aí, ó. Tava bugado mesmo. Eu não conseguia mexer aqui na forja antes, quer dizer, na bancada. E agora eu consigo, ó. Eu tive que relogar no jogo, porque o jogo crashou. E agora que voltou, consigo usar a bancada. Eu não entendi essa, não. Não sei se é por causa do tempo também. Eu não entendi, Trova. Enfim, agora a gente tem que aprender a roupa... A roupa de Stel, né, galera? A roupa de aço. E aí depois a roupa lendária. A roupa lendária, nem sei se compensa aprender, galera. Por causa que tem aquelas coisas que você precisa, né? O colete lá. É uma coisinha bem dificilzinha de conseguir no servidor, viu, Trova? É fácil não, velho. E sem falar que você consegue, geralmente, só no cartão roxo, né, galera? É, tem a questão de um boss também, galera. Um boss, né? De um robô, sei lá. É um negócio bem esquisito lá, galera. Que joga míssel, esse tipo de coisa, né? Eu vou ver alguém que tem um clã aí, Trova. Pra gente poder ir lá fazer esse negócio, né, galera? E bastante gente. Só pra gente ver que tipo de loot que vem, né, galera? Porque tem a sala verde que já veio o lootzinho top. Aí vem a sala azul, amarela, né? Que já tem aquele loot mais top ainda. E aí tem a sala roxa, né, galera? Vermelha. Que tem aquele lootzão insano, né, galera? Agora vocês imaginam num board que joga míssel, que tem uma metralhadora mais louca. Enfim, Trova. É um... sei lá. Eu quero muito ver, Trova. Tô muito curioso pra saber que tipo de loot que vem. Bom, a gente tá aqui já no outro dia, tá, Trova? A gente tá esperando acabar o horário de raid, né? É da meia-noite até as nove da manhã, tá, Trova? Porém, acho que não é no horário do... É no horário do UTC, né, Trova? No caso, então, pra nós aqui. Pelo menos pra mim aqui no Mato Grosso. No caso, é sempre duas horas depois, tá, Trova? É isso, galera. A gente vai ficar aqui agora esperando acabar o horário de raid. E vamos continuar os raids, né, Ben? E o vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Tamo junto a nós. E fui! Plata!